Valeu! Então, vamos lá! Lembro, aos companheiros e companheiras do Brasil, nós estamos hoje, dia 4 de outubro, aqui na maior refinaria da Bahia, a segunda refinaria da Petrobras, a nossa refinaria Lando Flores. Para deixar claro que a categoria petroleira, a classe trabalhadora, vai resistir e lutar para defender o patrimônio público do nosso Estado e de todo o Brasil, que vai lutar contra essa direção entreguista da Petrobras e esse governo que mantém compromisso com o nosso povo. Por isso, estamos todos aqui, terceirizados, trabalhadores próprios, aposentados, diversas entidades sindicais, juntos, para em um grito só, mandar um recado para a atiração da Petrobras e para esse presidente de entrevista que aí está. Defenderam a Relângua! Defenderam a Bahia! Defenderam a Petrobras! Defenderam o Brasil! É isso aí! Defenderam a Petrobras é defender o Brasil! Vamos para a Petrobras! Vamos para a amistência da classe trabalhadora da categoria petrolerana! Para a agricultura e para a atiração da Petrobras! Para a turma brasileira! Para a turma brasileira! Para a turma brasileira! Para a turma brasileira! Se escende...